A vida de Ketan em continuação Duas semanas depois Ketan vai acordar pro seu primeiro dia de aula Não é possível que hoje seja primeiro de agosto É possível sim, passou super rápido Vamos tomar café da manhã Caiu Caiu um bolo Bendito bolo Bom, aqui está o café da manhã de vocês Escolham o que vocês quiserem E vão rápido Na verdade não sou eu que tenho que ir pra escola Sim Mas eu decidi Maticurar o Hans Na sua escola Bota What Não 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 Em que ser que eu vou estudar No primeiro No primeiro ar Coitado Eu vou me armar Não 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 Comida Comida Estatosa Ovo de Páscoa Repolho Repolho E aí amor Vai querer o que? Vai ser os cupcakes Eu lembro de quando a gente se conheceu a gente comia cupcakes Depois a gente decidiu Aí depois a gente decidiu Ai minha boca tá doendo Aí então a gente decidiu parar de comer cupcakes pra Pra fazer gym Ok Amor, pra que esse quadro? Eu prometi pro meu professor de artes Que iria entregar um quadro de um desenho pra ele Isso Isso daqui não é pulseira que eu tinha te dado não? Sim Graças Guardem um lugar aqui Que eu lembre Onde que ficou? Tá legal Eu vou tomar café da mãe Que isso? Achou Nescau com cupcakes? Com Nutella? Sim, não foi como vocês se conheceram? Sei lá, não lembro Eu... Desculpa Hans, eu derrubei de... sem querer mesmo Que de propósito Eu já poderia ter dado um soco no meio da minha cara Se fosse de propósito Eu tô tremendo gente Eu vou pegar... Sua mochila Aqui Uma mochila laranja Laranja é de homem Ai, mas eu vou assim Licença, tá bom Tô indo embora Não se preocupa Hans, eu comprei uma roupa pra tu Uma roupa pra você É muito gentil da sua parte Tá ali ó Essa roupa Eu espero que você goste de vermelho É... Nesse kit ai de roupa Vem com um terno Uma coroa E uma... E um bracelete igual ao meu Só que isso daqui não é bracelete, né? No caso Daqui é o meu relógio E... Como é que eu acordo com esse negócio na minha pata? É que... Há duas semanas atrás Eu te dei esse negócio no pescoço Aí eu esqueci de te dar o... O anel Muito fofo dessa parte Muito obrigado amor Por favor E como é que a gente vai fazer pros alunos lá da minha sala Não começar a pensar de que nós somos namorados Sei lá gente Vai ter que dar um jeito Fingir que nem se conhece Que nunca ouviu falar um do outro Essas coisas ai Ah ok Ah que lindo Um café da manhã Romântico Que lindo Discórdia Como você não invadiu meu quarto? Eu não invadiu seu quarto Eu só pareci do nada E sem invasão de privacidade Olha Eu odeio ter vindo invadir E estregado o climazinho romântico de vocês dois Mas eu tenho que dizer uma coisa Eu tenho que dizer de que eu sou novo membro do primeiro C Tá bom? E quando o tal do professor Gregory estiver fazendo a bendita da chamada Ele vai dizer Discórdia Você se matriculou na minha escola Por que eu estou com vontade de chorar gente? Ai Ai Tô agoniada Ai que agonia E como é que eu vou fazer com você? Discórdia Como assim? Como é que eu vou fazer pra encontrar uma bolsa pra tu? Ai não precisa É uma coisa que eu não sei não Não seja por isso Pega minha bolsa Pega essa daqui Ai que vergonha Se não Se você não tá feliz eu não posso fazer nada É o que tem por hoje meu querido Se não tá feliz Os incomodados que se mudem Eu posso pegar essa E você pode ficar com a minha roxa Que não é tão humilhante assim não O meu Nescau caiu Dane-se Ó você pode usar essa mochila aqui que na verdade é minha Obrigada Agora vocês dois tem que se arrumar Enquanto eu me arrumo Ok Eu vou ajudar o Hans a se mexer Deixa eu levar esse daqui lá pra baixo Deixa eu levar esse daqui lá pra baixo Enfim Agora você vai dormir No motel Ai Eu tô com uma situação muito crítica Meu cabelo tá todo arrepiado Hum Não posso usar nada a respeito de tu Pode me provocar Hans Tá legal Paim de brigar Vou ajudar vocês dois a se arrumarem ok? Ok Ah ok Uh Vou sair do corte Obrigada Obrigada Obrigado De nada Obrigada Obrigada Uh Uh Bom, eu vou assim mesmo Eu acho que eu tô com o Jorge mais Você acha? Yes Sim, eu acho que eu tô com o Jorge mais Bom, vamos antes que a gente se atrase Ok, desculpa Desculpa pra você Vamos assim mesmo Ah, eu cheguei Escola nova Unos novos Novos não, né? Velhos Mas também aqui tudo é novo Hans, você... A Catane disse que ia levar essa bolsa? Sim, ela disse Mas ela disse também De que ia tinha que levar um quadro Sei lá que merda de quadro é aqui, hein? Eu tinha que levar pro professor dela hoje Contra o de Gregory Que tá cheio de assunto Então, você não acha que trouxe coisas demais? Não Só minha mochila E esse quadro Que eu precisava levar pro meu professor Ok Então, já que vocês são novos aqui Tanto nessa escola quanto na minha sala Eu irei... Eu irei guiar vocês pela escola Ensinar vocês, ajudar vocês Eu ajudarei vocês a... A... Conhecer a escola melhor Ok? Obrigada De nada Aquele ali Desse é o professor Gregory Não Aquele não é o professor Gregory Aquele ali é o professor Ítalo Quem é Ítalo? Ítalo é meu professor de química Eu... Alendei pra vocês Porque eu fiquei com vergonha É a primeira vez que eu vejo ele Em uma segunda-feira E sem o jaleco dele Que é avental lá Bom Ainda falta duas horas pra mim subir Que tal vocês conheçam Os alunos da minha escola Enquanto eu vou lá Entregar o quadro Cadê o professor Gregory? Ah, ok Eu tô com vergonha Você acha que eu não tô, não? Estamos pisando No chão Do pátio Na escola da minha Namorada Do meu crush Ai, cadê o professor Gregory? Oi, Gretchen Oi, professor Aqui, ó Tá o quadro que eu permiti Pelo senhor Que lindo Você trouxe uma paleta? Sim, eu trouxe Deixa eu ver Ok Tá o pincel Que eu usei E a minha paleta Que incrível Obrigada Obrigada Tá o pincel Tá o pincel Tá o pincel